Neste momento, senhoras e senhores, convidadas carnavalescas, aqui estão elas, a Priscila Rodrigues e Regia de Sousa, mulaca! Gostosa! 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 Muito bem. A Priscila, Priscila, você é Priscila ou você é Priscila? Ela é Priscila. A Priscila é amarelo. É, o cara no rádio está vendo. Não, eu estou falando isso. A Priscila, ela tem 25 anos, é de Santo André e a Regiane, 21 anos, natural de Mauá. É o contrário. É o contrário. É o Jorge. Sargentelli. Mas tudo bem, mas isso não importa. E vocês gostam de carnaval, evidentemente. Com certeza. Muito bem. Está no sangue, a cor não nega. Nós adoramos o carnaval. Muito bem, muito bem. Isso é muito importante. Agora, diga-me uma coisa. Quando não é carnaval, vocês fazem o quê? Nos outros... Meses. É que nós trabalhamos numa casa, a maior casa de samba de São Paulo, que se chama Morena do Brasil. Então, nós trabalhamos o ano inteiro nessa casa. O ano inteiro sambando. O ano inteiro sambando, de segunda a sábado. Muito bem. Agora, você tem o negócio de sambar muito, às vezes não dá varíze, que vocês ficam muito tempo em pé, salto alto, não prejudica a perna, assim, porque deve dar uma canseira filha da mãe, né? Tem todo treinamento, né? A gente faz musculação. Só a noite mesmo que é um salto alto. Entendi. Tem que ter um cuidado. Eu, se eu ficar em pé meia hora, me estoura as veias da perna. Muito bem. Olha, eu não gosto de dar esses comentários no programa, mas vocês são muito gostosos. Bastante, bastante. Olha, eu também acho, pô. Mas isso é muito ampação. Eu também acho gostoso, pô. Agora, Amanda, você evidentemente tem essa carinha que não gosta de carnaval. Eu odeio carnaval, fez as minhas forças. Por que você não gosta de carnaval, Amanda? Ai, desfile, apuração... Tudo chato. Tudo é muito chato no carnaval. As pessoas pulando, aquela pátia, patearia, entendeu? Eu não gosto, sei lá. Eu odeio festinhas. Você acha que você tá arrebentando com isso? Não, todo mundo odeia. Todo mundo odeia. Você gosta? Você gosta? Eu gosto. Não, o Zé gosta, o Emílio gosta. Não, eu gosto de ver na televisão. Ah, mas que legal. Vou ver na televisão. Você não vai lá desfilar? Não, desfilar, eu tenho vergonha de desfilar. É ridículo, eu acho. É que eu sou muito giboiudo e assusta quando a carnaval. Quando eu coloco assim uma roupa mais apertada, as mulheres ficam muito medo. Elas passam um brilho no corpo. Então eu fiz... Vaso na sunga. Fala, você tá com um vaso na sunga. É, fantasia de homem cobra. Posso falar um pouquinho? Será que não é inveja um pouquinho? Do que é? Brilho, passar brilho. Não tem mais a ver isso. Amanda? É, ela. Você acha que eu quero? Você acha que eu quero? Não. Eu não quero sair do carnaval. Olha o meu corpinho. É que a Amanda pode ser fantasiada de lombrígano no carnaval. E você é de elefante? Eu odeio carnaval. Então, então pronto. Você gosta, né? É que a Amanda, ela não gosta de nada, na verdade. Não, lógico que eu gosto. Tem muita coisa que eu gosto. O que você faz do carnaval, Amanda? O que eu faço? Se interna. Ah, eu não faço nada. Me isolo. Me isolo, como sempre. Você nunca jogou um confete, uma serpente? Ah, eu nunca fui nessas festinhas de escola. Sempre detestei. Ela é de mal com a vida, é isso? Ela é de mal com a vida. E pra vocês? Pra vocês que são carnavalescas, vocês passam o ano, então o que é melhor do carnaval? O espírito do carnaval é o quê? Pra vocês. Eu acho que o mais importante é ver os barracões das escolas de samba se dedicando o ano inteiro pra poder fazer essa festa em fevereiro pro povo brasileiro. Daí o pessoal vem, participa, com toda alegria, com toda animação. Então, eu acho que isso é contagiante. O pessoal trabalhar o ano inteiro e ver que esse trabalho foi compensador, porque o povo brasileiro retribui isso no carnaval. Mas trabalha o ano inteiro mesmo? O ano inteiro? O ano inteiro? Quando vocês ficarem veias, vocês vão pra ala das baianas? Vai, sim, 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 cara. Não, pergunta. Vocês vão pra ala das baianas? Só isso? Se for a minha paixão pela escola e pelo carnaval, com certeza. Não tenho nada contra a ala das baianas. Muito bem. Ai, já pergunto. Eu tenho uma... Muito bem. Pois não, Zé? O Joãozinho 30 tem. Ai, eu odeio. Eu queria saber das moças, que elas têm samba no pé. Eu queria saber o que elas acham das famosas que vão no carnaval só pra aparecer e passar pelado nas revistas e ganhar dinheiro. Pra mim isso é puro vexame, né? Pra mim ela tem que ter vergonha na cara, porque é uma vergonha, uma vergonha. Você tá na frente da bateria, é o coração da escola e o samba no pé nada. Não tem samba no pé. Muito bem. É isso mesmo. Será que vai ter uma matéria no nosso programa no domingo, no Pânico na TV, que nós fomos numa escola do Rio de Janeiro, com os globais, perguntando pra eles. Quem compôs o samba? Quando foi fundada a escola, ninguém sabia nada. Então eles vão lá pra se aproveitar do carnaval. Da notoriedade. Sai em revista. É lógico. Eu tenho uma pergunta. Desde que eu era molequinha, eu acompanhava no Rio de Janeiro. Vai deixar eu falar de novo, companheiro. Pode fazer a pergunta. Não, deixa eu fazer. Quando eu era pequenininho, eu ficava na apoteosa lá no Rio. Eu sou maior. Aí tem a descantação. Aí tem a descantação. Pode falar um pouco. Posso falar um pouco? Lógico que pode, Gariota. Alguém tá falando algum. Tinha os caras que ficavam com... Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu sou chato. Vai, faz a pergunta. Eu sou chato, porque você tá fazendo isso comigo. Não, não é chato. Eu tô ficando revoltado com isso aí. Eu não posso fazer uma pergunta no programa. Vai, vai, já passou o seu tempo. Fala, ouvinte e artista. Você gosta de carnaval, ouvinte e artista? Fala aí. Chega aí no microfone. Fala aí. É a nossa querida Camila? Não. Você gosta? Brincadeira. Não gosta de carnaval? Não gosto de carnaval. Então fica na sua. Ceará. Ceará, você... Eu. Você é carnavalesco. Ô. Merda. Não, eu queria... Não, eu gosto de carnaval, mas não pra pular. Só pra ver também, igual a Emíbe. Só tá no camarote, em casa, na TV. Agora eu queria saber o seguinte, a fantasia de vocês, de meio armação de arame, né? Não finca, não machuca, não assa, fica assim o percurso todo no sambódromo. Como é que é isso? Sob medida, não tem nada que... Não dá aquela carcumida, como diz o Bola? Não, não. Eu tô de uma profissão aqui. Tudo encaixado. Tudo encaixado. Ixi, calasqueira, viu? Isso é o que mais... Isso é o que mais... Encaixado. ... importa. E essa roupa dura quanto tempo? Mendoimó. Você gosta de carnaval, Mendoimó? Eu como sempre. Gosto. Eu adoro carnaval. Passo aqui no Cartola, no Mexiga, lá no Santão. Carnaval das Coroas. Curso. Eu gosto de ver também pra televisão. Eu queria saber se algum gringo já chegou, assim, já chegou e já mandou um chaveco e quis arrastar vocês. Com certeza. É mesmo? Que os gringos gostam de umas molatas. Eles adoram molatas. Inclusive, aconteceu, teve um caso que aconteceu comigo, que um gringo estava sambando numa feira e ele ficou, assim, completamente apaixonado e ele tinha uma indústria de vinhos. Então, ele mandou, assim, pra mim uma caixa de vinho e daí ele ficou me perseguindo os quatro dias da feira e falou, assim, que gostaria muito de até me levar pra moderar com ele em Portugal. E você não foi? Não, não fui. Não, você é boba, não. Não, não, não. Dá o endereço dele aí que eu vou lá. Eu vou, eu. Eu vou lá me vestir. Eu vou por essa fantasia com esse anime. Pode estar em pele. Eu não troco os brasileiros por nenhum mundo. Muito bem, muito bem. Entre no nosso blog e dê o seu pitaco. Zé Fofinho, você tem pergunta? Gostei muito da... 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 Que tá de amarelo. Queria saber se ela namora. E se o namorado tem ciúme dela na passarela. É. Eu namoro. Namora? Inclusive, ele nem, nem vai me ver assim, né? Ele é cego. Na minha vida, porque... É com ciúme. É mesmo. Tá vendo só? Os caras com pandeiro. Os caras com pandeiro no pandeiro. Mas assim, tem um show particular. Opa, opa, opa. Ô, Lomo. É isso mesmo. Muito bem, olha lá. Lucas. Oi. Pode falar, pode falar. Eu quero saber que escola que vocês vão sair. Bem, eu vou sair na Acadêmicos do Tucuruvi. Eu vou sair na Mangueira. Na Mangueira. Cidade de Alegre. Mocidade de Alegre não tinha caído? Mocidade de Alegre não tinha caído? Não. Gaviões. Não, Gaviões caiu, mas cai em duas. Não cai em duas? Cai em duas. Então. Ouvintes ou vamos tocar uma melodia? Você que manda. Você não falou do Odeia lá? É, o que que Odeia? Não. Então, mas aqui tá... Tá no Brog. É, Douglas. Pra mim, carnaval é coisa para doidos. Também é mó paia. Eu não gosto desses caras que escrevem assim. Linguagem. Dessa linguagem. Internet, cara. Esse vocabulário. Opaia. Deixa eu ver aqui. Não tem muitas perguntas, Rodrigo Carnaval, porque em todos os canais de televisão só dá esta cambada pulando o dia todo. Não passa, só passa isso na televisão. Então, ele não gosta de carnaval. É uma festa. Eu gosto do seu galagueiro. Eu gosto legal. Você gosta? É bem diferente. Rodrigo, Rodrigo também é revoltado. Odeia carnaval. Ele diz que carnaval é para pessoas que não tem o que fazer. Vou fazer mais perguntas? Claro. Queria saber de vocês, como carnavalesca, né? Que desfila todo ano. Se vocês têm vontade de sair no Carnaval do Rio ou não? Você acha que São Paulo está tão igual quanto o Rio e prefere ficar por aqui mesmo? Eu queria sentir, assim, como que é o Carnaval do Rio, né? Só para ter mais uma experiência. Mas eu fico mesmo com o Carnaval de São Paulo. É mesmo? Bem, esse ano eu fui uma das oito finalistas da Globeleza. Opa! É mesmo? Opa! Quem ganhou? Maria. Foi a Giane do Rio de Janeiro. O sinal é bem feia, né? É a panela, né? Eu vi a vinheta. É feia? Pois. Eu acho ela bonita, mas gosto é gosto. Então eu recebi vários convites para estar desfilando no Rio, mas mesmo assim eu não troco o Carnaval de São Paulo e eu optei por ficar aqui. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe que nós temos um elemento aqui do programa que odeia carnaval, que é o Marcos. Eu odeio Marcos. O Marcos, a namorada, não? Vamos no Carnaval, vamos no Carnaval. E ela foi sozinha para o Carnaval da Bahia. Salva-se. Isso é carnaval. Não. O Carnaval da Bahia tem a fama de ser... Nossa, é uma tchutearia. Por favor, Marcos. Por favor, não vamos... Eu estou com o teto solar no carro, né? Vocês acham que ele tem a possibilidade de voltar com uma galhada na cabeça? Que ele... Pô, se você tem a possibilidade... Que ela já se deve se dar. Ela vai sozinha. Ela vai sozinha para a Bahia. Mas também aqui em São Paulo fica legal. Eu vou conhecer todos que eu não conheço. Amas, Café Fotô. Eu vou com o bolo. Nossa, eu vou acabar com o salário. Eu vou com o salário. Muito bem. Então daqui a pouquinho nós vamos discutir se deixar a namorada viajar. Mas ela não está sozinha não. Ela está acompanhando. Ela está com essa briga. Está trabalhando. Está trabalhando. Programa Pânico. Esquentando os taburotes. Algumas três. Let usam. Foi no pé. Foi no pé do meu. Pé de cível. Lazá, razá. Faz isso não. Faz isso não. Não brinca com azar. Passa. Chico Buarque de Holanda Escandando os tamborolhos Muito bem, primeiro andamento do samba O que é o samba primeiro andamento? Sem ideia O que é isso? Você está perguntando para quem? Está escrito aqui Escandando os tamborolhos Quem tem? Escandando os tamborolhos Olha lá Morroida A cuica quem fala é morroida Vamos ver a cuica A cuica do carioca A cuica com hemorroida Vamos lá A cuica do carioca A cuica do carioca A cuica do carioca Ó Agora veio Agora a turma se animou Muito bem Estamos de volta aqui hoje Priscila Rodrigues e Regiane Souza As mulatas do carnaval Elas que vão estar na avenida desfilando Nós temos dúvidas Quanto à apuração Quanto à apuração Você sabe que Eu não consegui entender O que é a harmonia? O quesito harmonia Vocês sabem também ou não? A harmonia do samba Não tenho a menor ideia O que é a harmonia? Bem, a harmonia O pessoal Eles fazem o seguinte Para uma ala não atrapalhar a outra Então Vem a harmonia Por causa disso Porque tem que estar em harmonia Não pode tipo Um carro Não está zoneado o negócio A harmonia não seria tudo As alas não podem se misturarem Por isso que chama a harmonia Harmonia Então pera, calma Não queira se antecipar Se é a sabichona Deixa elas Outra dúvida que eu tenho É a respeito da evolução O que é evolução? Nossa, evolução O quesito é evolução Evolução é quando Tipo, a pessoa não pode Estar passando na avenida E está parada Tem que estar evoluindo Ah, se perfazendo E eu não falei para você? Não falou não Falei ontem Não falou não Tem que cantar o samba E ter samba no pé Não, não é samba no pé Sim, senhor Pode ser a mãozinha Não, eu vou não Não tem mãozinha Os gringos não tem mãozinha Pera aí, deixa ela falar Pode ficar morto lá O samba no pé A escola monta a coreografia O pessoal faz a coreografia da escola É... É... Junto com o samba É... Isso é evolução Isso Vocês têm mais dúvidas? Relacionado a isso Relacionado? Eu tenho uma outra dúvida Ao carnaval Ao carnaval Conjunto Tipo assim, vocês desfilam na escola de coração É isso ou não? Tipo assim, tem passe Tipo ano que vem a outra escola de convida para desfilar Você muda de escola? Você ganha grana? Como é que funciona isso? Bem... Ou você desfila na tua escola que você torce? Enfim Eu desfilo É... No caso da Tucuruvi Tem aquela do coração e tem as outras que vai para se divertir mesmo É isso aí Mas as outras se desfila mais ou menos para a escola não ganhar, né? Não, tem que fazer bem feito Está ali, tem que fazer bem feito Tem bem Quanto ganha em média... Perdão Um empurrador de carro alegórico Quanto ganha? Você é um empurrador? Não, você é... Não, tem um cara que empurra Tem um cara que empurra Tem um trabalho forçado ali Quanto ganha em média? Eu não tenho noção Você sabe, Pri? Eu acho que não ganha Eu acho que está ali mesmo Porque por amor é a escola É isso aí É isso aí Muito bem Temos várias perguntas Eu agora estou aqui no blog da Amanda Ela fala as coisas ruins do carnaval O que que ela fala aqui? Tem coisa mais chata que assistir aqueles programas de bastidores de festas Cobrindo o carnaval das celebridades Sem contar o paparazzo da Jimenez Flagrando o que ninguém quer ver na hora mais sem noção E fazendo um pate-alarde sobre isso Pulando, beijando a ciclana E por aí vai Desfile na Rede Globo Narração Chico Pinheiro e Glória Maria Pessoas peladas se perfazendo perante as câmeras da Rede Globo Competindo para ver quem aparece mais Sem contar a rixa entre o carnaval do Rio e de São Paulo Que não leva a lugar nenhum Carnaval da Bahia na Band É outra coisa insuportável o carnaval da Bahia Não que eu ache a coisa mais chata do mundo Mas os caras massificas exageram na proporção É carnaval o dia inteiro por quase uma semana Falou a crítica de TV Como você é tonta Amanda Como você é bobinha Amanda Não sou bobinha não Falou a crítica de TV Olha Preste atenção nessa frase Não que eu ache a coisa mais chata do mundo Mas o meu blog Eu coloco as minhas opiniões Que mais? Vocês concordam com isso ou não? Eu não concordo Mas tem muita gente que vai aparecer Tem No Galaguei é um rafo Sei lá Eu tava em Paris agora Semana passada Eu vim pro carnaval especial Aí a outra cutuca Olha eu quero falar que eu vou aparecer semana que vem É uma briga em torno de aparecer Ah mas é uma grande festa É mas tem muita gente que vai pra aparecer O cara fez a novela em 87 Vai lá no camarote pra aparecer Mas o carnaval já é uma festa Pra aparecer né É uma festa assim bonita É um mega show É um mega show Não é Porque o carnaval é isso Tá aí pra alegrar o povo E se gasta muito né Briga, rincha e tal Acho que as pessoas deveriam parar Pra se divertir E não pra ficar falando mal Pra ficar brigando Entendeu? Ah mas no carnaval tem briga Na apuração Voa cadeira Infelizmente Infelizmente Acontece realmente isso Mas eu acho que não deveria É uma festa muito bonita Tem razão O que vocês fazem assim? O cara no fim quebra o pau O que vocês fazem quando não tá desfilando? Já respondeu A profissão já falou? Já Já Tá dormindo Isso aí pessoal Alô Moraes Muito bem Eu vou atender aqui um telefonema Mas voltando ao assunto Da noiva do Bola Porque isso também já tenho aqui Vários comentários Aqui Tem vários comentários aqui Bola Pois não Eu não sei se você quer colocar Não pode falar Sua vida Na particular Se tá na chuva É pra se moiar né A vida é como ela é O caso de Barcos 15 Isso mas é normal Já tô Já tô Mas como é que você deixa a sua mulher E sozinha? Eu deixo Sabe por quê? Porque ela ia ficar aqui Se eu não deixo Certo Aí quem não ia ter carnaval Ia ser eu Por quê? Porque ela ia me chatear Ia me encher o saco Mas como é que você deixa Então eu prefiro estar aqui sozinho Eu e as primas E ficar tranquila Fico tranquila Você tá falando da boca pra fora Não Tranquilidade total Pode ir na boa Sem problema Não tem problema Não muda nada né Bola? Muda nada Mesmo carinho depois que eu vou voltar Então atenção você que vai pra Salvador Vai vir com A namorada do Bola Vai estar sozinha Cheia de amor pra dar Não é? Verdade E ele tem instinto a ser galhudo Quem? O Bola? Sem problema Sem problema Todo mundo Se não é vai ser Ô Bola Mas você Você tem sempre uma postura De um cara que mandava na mulher Não Mas agora não manda mais Não manda mais Sabe por quê? Porque eu tô agando Não fala assim não Não fala assim não Ué Onde você conheceu Tua esposa Eu conheci no carnaval Então qual o problema? Tá casadão até hoje Bem casado Qual o problema? Cê é galhudo por causa disso Aí já é uma coisa complicada De se falar Eu conheci ela no carnaval Então Ué Pronto Qual o problema? Qual o problema? Na série o carnaval do Rio É mais tranquilo né Não 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 queira Não queira Não queira Colocar a situação Do Rio é mais tranquilo Eu conheci Eu conheci Pepela no carnaval Mas Pepela era Era Não era casada Era uma ponte Eu não sou casado também Mas você é noivo Sim Mas eu não sou casado Não Não queira colocar a minha discussão Transpire Não Não queira Só eu sou corno no mundo Não Você não é Ninguém tá falando Que você é corno Mas você Não Eu não tô falando Não Ele falou que você é corno Eu Se você não quiser falar Da sua vida particular Eu falo Já tô Se você não quiser Se você não quiser Falar da sua vida particular Podemos falar Sem problema Dizem que teve um ensaio ontem No Lodum Ainda tinha embalado Tudo ontem lá em Salvador Sabia? Dizem que o ensaio Os caras tão lá Já tão ensaio Não, não foi Já tá aqui Não, então Já tão esperando Ah, tão já aguardando É, a Sabrina que ligou falando A Sabrina foi no Lodum Foi não Foi não Sabrina já tá lá E a Sabrina E atenção você que vai pra Salvador A Sabrina também tá sozinha A Sabrina e a namorada do Bora A minha eu confio no meu taco Pode chegar quem quiser lá É? Opa Igual eu não tenho, mano Prantação de primeira Muito bem Então fica a dúvida Será que bola vai se transformar Será? No galho Será? Será? Alô Certeza Emílio Oi Oi Emílio, eu queria saber O Carioca O Carioca não, desculpa O Ceará vai apresentar o Galaguei lá ou não? Vai apresentar E o seu pai, a gente A gente vai lá Não, ele vai sim Vou trabalhar, vou trabalhar Silvio Santos, vai Silvio Santos Você vai lá? Você vai lá, ouvinte? Não, eu não vou Pô, vai lá, bicho O Tobi tá natural, vai lá Você com essa mãozinha engessada, tortinha aí, ó Tá bem desmonhecado, hein? Vou mostrar a torta pra você depois Ó O Ceará vai tá junto com o Vesgo Vesgo Eu vou dizer um negócio pra você Esse carnaval aqui Legal, viu, cara Muito legal, viu, cara Muito legal, viu, cara Alô Legal, show no Japão, cara Jovem Pan Alô Quem é? É o Hélio Oi Quem fala? Hélio Falou do Galaguei O cara se... Quem fala? Hélio Alô Fala Alô Alô Alô, Emílio Quem é? É o Tite de São Mateus Fala, Tite Oi, Emílio Você acha que a namorada... Você acha que a noiva do bola vai aprontar na Bahia? Ih, com certeza, hein Ou você acha que uma mulher, ela consegue se manter assim... Na linha Exatamente Durante os quatro dias de folia Ah, Emílio Esse gordinho aí, ela vai encontrar os caras faradão lá Vai dar um pé na bunda dele Cortar É, a minha é o seguinte, ela toma duas brejas, velho É, fica louca Fica facinho Então... A bola tá louca Não quero nem ver Então... É duas brejinhas na cabeça Tá vendo só? Alô Pois tá feio do meu rádio Deixa eu perguntar aqui, tá... Alô Ai, meu Deus do céu Alô Tá louco Alô, Jovem Pan Oi Quem fala? Oi Abaixa o rádio, hein, filha Alô Tinha um cuco no rádio Alô Alô Jovem Pan Alô, Jovem Pan Alô Quem fala? É o Edu de Mococa Fala, Edu Mococa Mococa, bicho Pois não, Edu Olha quem vai pra Mococa ali, ó O meninão Carioca Carinhão Já vai fazer amizade, ó É cliente, Carioca Peraí, peraí, deixa eu falar Alô, fala Mococa Tudo bom aí? Beleza, pode falar, querido Não, eu queria falar pra menina aí que vai desfilar Como é que é escolhido o enredo da escola de samba? O enredo Como que escolhe o enredo? O enredo Pode falar, quem quiser fala É, tem todo Vários compositores levam o samba pra escola E durante os ensaios vão fazendo o enredo E quem escolhe é a comunidade Comunidade é tipo uma eleição Isso Tem uma eleição pro samba enredo Alô, Jovem Pan Alô Quem é? É o Bruno de Guarulhos? Pois não, Bruno Pois não Fala, querido Eu queria fazer uma pergunta aí pro Bola Pode fazer Ô Bola Você vai tomar chifre até as horas, hein, mano? Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Ah, mesma coisa Não, mesma coisa é... Ô Bola Posso falar Você é feio, mano Sua namorada vai pôr outro chifre em você, hein, mano? Qual o problema? Você nunca tomou chifre? Você nunca tomou chifre? Não, não Não, falou, bonzão Obrigado Falou Só onde você mora também não deve ter mulher aí, né? Ô, você manda um beijo pra minha namorada aí Isso, manda beijo, cor Não, não, vai Pera aí, ô Bola Que é isso, não fala assim, não fala assim, não usa essas palavras Corno? É, muito feio Não é feio? Pode só ver chifrudo Não, é feio também Mas o que que usa? Caralho Mas é maldade isso Nésio Chifronésio É maldade, agora todo mundo vai querer falar com o Bola agora Por que maldade, Zé? É, porque o pessoal vai ficar falando da vida dele agora Não, se ele não quiser falar, é só ele falar, não quero falar Não, pode falar, não tem problema Isso já aconteceu com muita gente Eu não tô nem aí, bicho Vocês já, já, durante o carnaval, assim, vocês já deram um galho, assim, no namorado? É isso aí, quase nada Eu sou uma mulher completamente fiel Eu não tô falando nesse carnaval, no outro, quando você estava comprometida Mas, assim, amores de carnaval acontecem? Comigo nunca aconteceu Nunca, você nunca se apaixonou? Vai lá Não, no carnaval não Nem você Não vai chegar, não, mas sempre rala um beijo ali Normal, né? Aí, o boletá A carnaval é normal A micareta, a bagada, o trio ali É, tal, veio o cara do chiclete Alô Fala, quem é? Fábio Geraras Fala, Fábio Quero deixar um abraço pro gola aí, Kiko O cara é fera, é louco Obrigado, velho Valeu Abraço Abração pra você também Tchau, tchau Alô 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 Jovem Pan Alô Quem é? É Humberto Pode falar, querido Eu queria deixar um abraço pro gola também Os caras estão solidários, né? Abraço Existe gente bacana Solidariedade Obrigado, velho Você sabe que... Ô, bola, todo mundo passa por isso Falei, eu tô ligado Um dia na vida chega, né? É É, não tem jeito Ainda bem que a minha vez ainda não chegou Ainda bem que não Mas aqui no estúdio tem várias já Você sabe Eu fui um dos últimos Valeu, um abraço Falou, velho Quem é, pô? Não, só cê tá novo A mulher não vai trair, bola Cê acha amanhã vai te trair Eu espero que não, né? Se tem Ferrari, não vai te trair É, pode ser também É bom que eu já amarro ela com o Sinta Igual a Tchutcha de Ribeirão Jastra Alô, boa tarde, Emílio Quem fala, quem fala? Rogério Pode falar Beleza, quem é? Ô, Rogério, Tapserica Pode falar Ô, queria mandar um abraço pro gola Pode mandar É isso aí, gola Tem que ser firme, cara Solidariedade Solidariedade total Obrigado Corrente do amor É isso aí, cara Corrente do amor para o gola Os cornos unidos jamais serão vencidos É isso aí, velho Boa, cabeleira Certo? Certíssimo Um abraço pra todo mundo aí Um abraço, meu velho Pessoal lá da Lô Bebê, certo? Ó, já barrava Falou Falou, meu velho Ah, Sabrina, tá aí? Tá, então Tá em Salvador Manda um beijo pra Sabrina Não tá aqui, não Tá em Salvador Tá em Salvador já? Já Falou, Carlos Chifronésia Ai, dormi, rapaz Chifronésia também Por isso que eu odeio carnaval Tá brincadeira, né? Você tá vendo vocês mulheres? Por isso que eu não gosto A mulher tá dando um trampo lá Vocês vêm me tirar, mano Qual é a gente? Tá dando trampo Tá dando outras coisas Respeita, rapaz Respeita Respeita, minha amiga Tá vendo só como é que é o negócio? Vocês mulheres Maldita época Vocês mulheres Fazem isso com os homens E vai ainda pra ganhar uma miséria Isso que eu não entendo, mano Tá valendo Muito bem Fazer o quê? Mais perguntas? Navarro da Bahia Eu posso fazer mais uma pergunta? Lógico Você, carioca Evidentemente que você sempre tem um momento Carinha Que você pode fazer a sua pergunta Então eu gostaria de perguntar Às minhas queridas mulatas O seguinte Vê só Não tem uma hora do desfile lá Na proteose quando eu era pequeno? Tinha um cara que fica com o pandeiro Eu não vai deixar eu falar, gente Tô falando sério Eu tô ficando mal com isso Tô ficando depressivo Amanda Amanda, qual remédio que eu tomo? Eu não tenho direito de falar no programa Posso falar? Então, olha só A pergunta é assim Olha só Eu quero perguntar Mas o volume aqui não deixa? Zé volume É o seguinte Na apoteose Quando eu era pequeno Chega Demora muito a perguntar Demora muito Demora O cara fica aumentando o volume O Sérgio vou falar Não deixa eu falar Fica enrolando Muito bem Sua parada vai acabar Eu vou falar com o Tutinho Vamos Vai, mococa Vai Eu vou falar com o Tutinho Eu preciso Vou chamar o Tutinho Então, olha Eu acredito que Hoje O papo tá muito bom Entra aí no blog Mande a sua pergunta Hoje a Priscila Rodrigues E a Regiane Souza As rainhas do Carnaval Brasileiro Essas mulheres maravilhosas Aqui hoje Respondendo tudo sobre Carnaval E você também ligando E falando com o Bola E durante Bola não A convidada é para os dois racistas Então com o Bola Mas o Bola Um abraço Solidariedade ao Bola Chico Recarreia Pera aí Mande a sua solidariedade Bola durante o Carnaval Com a sua namorada em Salvador Estará apresentando Não, não Eu não tô com a minha namorada em Salvador Não, senhor Ela vai sozinha Você vai o Bola Com a sua namorada em Salvador Com a minha namorada Ela tá lá Eu tô aqui Exatamente Por isso mesmo Você vai apresentar o programa Que nós vamos A Jovem Pan vai lançar Quanto Carnaval Só faltava essa agora Simplesmente E tô com a minha namorada em Salvador Alô, Jovem Pan Oi, melhor Sim, senhora Eu tenho uma sugestão pro Bola Olha, sugestão para o Bola Calma, o programa do Bola vai começar agora É, calma Tôro, touro, touro Ai, touro, touro Ai, que dói Simplesmente Tôro, touro Tôro, touro Não, eu não sou Simplesmente Tôro Tôro, touro, touro Pá voar Oi Ô, Bola Vamos fazer assim Eu abro alas E você entra com a mangueira Meu carnaval tá começando a ficar bando Tô gostando Tem que dar o troco Não pode ser assim Tem que dar o troco Eu vou dar até o troco pra mulher Vou dar o dinheiro e o troco junto Isso, deixa ela lá Ah, o carnaval, a Páscoa, o Natal Ó, gostei Deixa ela lá Não desliga essa menina não que eu vou pegar o telefone dela Gostei dela Gostei dessa menina Gostei Onde você mora? Sorocaba Em Sorocaba Perto? É um morrinho de carro e vou voando pra ir Muito bem, alô Quem é? Pois não, Richard Vou fazer uma pergunta pras convidadas, hein? Por favor, você tem escola de samba? Oi? Você torce com alguma escola de samba? Tem alguma escola? Torço com a X9 X9 Muito bem Então é o seguinte Eu gostaria de fazer uma pergunta pras convidadas Porque assim Chega nessa época do desfile e tudo Tem aquele pessoal que honra Que nem ela tá falando Que sente na veia o carnaval Tem muita gente que participa dos desfiles e tudo E chega na hora dos destaques E tal Pega aqueles artistas robocop lá Que não sabem nem sambar Não sabem fazer nada Não é meio sacanagem? E aí? É sacanagem ou não é? É, foi como a gente falou antes Das Escolhem as rainhas Colocam na frente da bateria Não tem nem o samba no pé E diz que Gosta do samba Que sabe o samba da escola E nada Ô Emílio, deixa um abraço aí pro viking Ô, quer dizer, pro bola? Tá, deixarei Deixarei pro viking Mas se não tiver artista Ninguém vai assistir o carnaval Como não? Ninguém vai assistir o carnaval Não, não, não Não é assim não, querida Essa história que tem que colocar artista Porque senão não vai ter carnaval Senão a escola não vai chamar atenção Eu acho que é uma grande mentira É bobagem Porque a Nani tá aí pra dar o exemplo disso Que ela não era nem uma artista Agora sim ela é Porque ela fez muito bonito Na avenida Isso virou modinha agora Antigamente não tinha muito artista, né? E agora que virou mais modinha Tem muita briga, né? Os artistas que tinham Eram ligados diretamente à comunidade Alô, jovem pai Carlinhos de Jesus Quem fala? É, falou o... O Sambiçone Alcione Bom, já que você... Fala, Sargento Belli, fala Agora vamos discutir Alô, alô Já que você é tão ligado ao carnaval Eu queria que você me explicasse O carnaval Eu queria que você me explicasse A origem do carnaval Vamos lá, já que você é o... Olha, vai Ué, agora eu posso falar? Eu quero saber qual é a origem Agora quem não quer falar sou eu Qual é a origem do carnaval? Eu sei, mas não vou falar Tá bom Tá bom Alô Alô Quem fala? Ai, a bruxa vem aí Alô Alô, jovem pai Quem fala? É Lauro Ô, Emílio Sim Quero falar uma coisa É o César de Ourinho Meu Olha Um recadinho pro Bola Pera aí, só um segundo Só um segundo Programa pã Toda hora essa música É Mas não precisa botar toda hora Simplesmente Touro Touro Pois não Simplesmente Touro Pela Jovem Pan Pode falar Ô, ô Boa O negócio é o seguinte Você deixa a sua mulher lá Deixa ela ir pra Bahia Sossegadinha Por você com essa cara de Shrek Não dá, cara Ela não vai aguentar muito tempo Porque lá os caras vão sacanear você Até onde não dá mais, cara Você tem uma cara de Shrek Aquele bichinho verde Medonho Você é igualzinho ele, cara Não adianta Você vai ser touro mesmo Vai lá, tá caindo a enxada da parede, velho Vai lá pegar Alô Eu queria perguntar a ela Se elas sabem tocar a cuica Só ela Qual ela, hein Eles tocam a cuica da sua mãe Ai Esse vagabundo aí Que ele vem aqui com baixaria Esse ouvinte de Mona Alô Tá bom, filho É A cuica Ele quer vir com a cuica Alô Pois não, quem fala? É Tatiana e Santos Olá, Tatiana Oi Você torce para alguma acremiação em Santos? Não tem mais Não tem carnaval em Santos? Não tem mais carnaval de rua Como não tem carnaval em Santos? Já tem alguns anos que o prefeito foi lá e tirou Por que que o prefeito tirou? Era um carnaval bacana Era legal esse filho Mas tiraram Vou votar nesse prefeito É Prefeito sensacional Serra podia fazer isso Eu não tenho, assim, escolha de escola de carnaval em São Paulo Eu gosto mais do Rio Do Rio de Janeiro É, mas não torço para nenhuma não Só gosto de ver a beleza dos carros alegóricos É, isso aí E eu gosto de ver as mulheres sambando Porque eu acho muito bonito o jeito que elas sambam Muito requebra coisa que muita mulher não tem E são bem gostosas Estão aqui na nossa frente já Aí eu já não posso falar É, são sensacionais Não é do meu naipe Exatamente Mãs, você teria pergunta? Não, pergunta não Só ligou para... Fiquei para dar um... Oi? Já almoçou? Oi? Já almoçou? Alô? Oi, já almoçou? Se eu já almocei, ainda não Ainda não Ainda não Então tá bom, querida Beijão para o Bola Bola? Não liga para o que os outros falam não Não, não é Não vou ligar Alô Simpática ouvinte, né? Simpática Simpática Simpaticuna Alô 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 O porno, o verdadeiro porno Vai começar a pegar Traveco Baitola Ah, Traveco Que isso, Deus Que Traveco da Rose Muito bem É Traveco Alô Isso é voz de Roger É da Jovem Pan Oi? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem Tudo bem Fale Ah, não Tô ligando todo um oi Oi, tchau Alô Alô Oi Jovem Pan Já vou te contar, viu Ah, ai Alô Fala Vocês pensam que é fácil Jovem Pan Boa tarde Se me dá uma raiva Um negócio desse Olá Alô Começando mais um tudo a ver Jovem Pan Vamos falar Alô Alô Quem é? É Flávio de Campinas Vai, Flávio Fala Faz a pergunta Por favor Fala com o Bola Um minutinho Ó, de novo a música Vai lá, Bola Fala, velho Ô, Bola É o seguinte, cara Eu vou dar uma dica Pra ser boa Vem pra Campinas Aqui E tem uma Prima bacana Eita Padojinha Las Vegas Tem Quanto morre Toma em cobrar quanto Daqui a pouquinho A gente volta No Pai Programa Pânico Para todo o Brasil Pela rede Jovem Pan E hoje Figuras encantadoras Aliás, gostaríamos de agradecer Muito a presença da Priscila Rodrigues E da Regiane Souza Elas que são as mulatas Do carnaval Elas que representam A mulher brasileira Pra todo mundo Você sabe, né Que são elas que representam A beleza da mulher brasileira Pro mundo inteiro Que o mundo É, o mundo inteiro Assiste os desfiles de carnaval E gosta Exatamente E gosta E gosta E de Salvador Pessoal guarda o carnaval? Em Salvador Eu não vou mais O Bola tá muito chateado Não tô chateado não Agora é o Roto falando do rasgado Eu não vou Eu não vou querer comentar nada Muito obrigado Priscila Muito obrigado Regiane Muito obrigado 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 por vocês terem vindo Obrigado E sucesso pra vocês No carnaval Tá bom? É Obrigada Eu gostaria de estar convidando o pessoal Pra ir assistir o nosso show Segunda sábado No Amorena do Brasil Quem quiser estar indo lá Tem que agendar Porque É É lotado E tá cheio mesmo Tem algum telefone Pra turma ligar Como é que funciona? 3253 9746 Muito bem Muito bem E agora Eu queria agradecer A família Abadá Que está aqui também Boa, boa Olha lá o mendigo Já peguei Vou ouvir depois Você vai ouvir? Boa Vamos fazer um desafio com eles Vamos Com eles E agora vamos ligar Para a Argentina Aquela Que já está se transformando Uma tradição Vamos ligar lá na casa Do Da velho Da velho Então vamos ligar lá Outra vez Toquema a roca Que se voa lá Que se voa lá Que se voa lá Quem fala? Oh, não Trolo, boludo Le passa a cá Un amigo sujo Boludo, trolo Bueno, ele passa Un amigo sujo Boludo Maricón Maricón Boludo A velho Boludo Chama a velha A velha Boludo Chamou a velho Olá Olá, hola, trolo Olá, como te vai? Como está, trolito? Onde está, che? Estou em casa de tua madre Boludo Maricón Maricón Trolo Boludo Desligou Desligou não Desligou, desligou Muito bem Já xingados os argentinos Vamos embora Tortilheira Devidamente É, a ver se sim Ah, é Trolo Trolo Ô, boludo Onde está tua esposa? Maricón A velha A velha A velha A torta Tortilheira A tortilheira Onde está a tortilheira? Na velha Argentino Ô, argentino Viado Já zoado Argentino Vamos embora? Vamos embora? Vamos embora 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 Amanhã? Amanhã é uma atração Muito especial É sério Vocês não vão acreditar Eu não posso falar o nome Porque tem aquele problema O que tem touro? Olha só Você não vai acreditar Quem vai vir aqui amanhã Não ri não, bicho Tá rindo do quê? Simplesmente Todo Ó É uma atração Da novela das duas Só isso que eu posso falar Uma atração Da novela das duas Sensacional Muito bem Quem é da novela das duas Não posso falar Então, ele não pode falar Quem vê Mas é amanhã Alguém da novela das duas Deve ser a novela das duas Do SBT lá Canabial de paixões Bete a feia Muito bem Vamos embora Vamos embora Vamos embora Então Salvador Amanhã a gente Amanhã a gente volta aqui Com o Pânico para todo o Brasil Tchau gente